Alguém imaginou que o Wonderful seria uma maravilha para batizar um prédio. Faltou combinar com quem veio morar nele, trabalhar ou fazer uma entrega. Às vezes vai procurar o endereço e o nome atrapalha. Muito difícil, quando você vai levar o documento, a pessoa, ou se não você mesmo vai falar, eles têm dificuldade em escrever. Atrapalha muito. Beautiful! Certamente tem quem ache muito lindo morar em prédios com esses nomes. No outro canto do Bueno, que todo mundo conhece por Praça do Ipê, nada mais brasileiro e goiano, há um festival de nomes em inglês, Beautiful é um deles, e francês, Maison Toulouse, Maison Monet. Toulouse é uma cidade, Monet, um pintor, franceses. Eu nem sei ler o nome dele, é tão difícil. Às vezes eu passo e fico olhando, meu Deus, por que esse nome? Esse nome é complicado, eu falo, como que o povo vai procurar um endereço e tem esse nome aí que eu não sei falar direito. Tem nome estrangeiro para todo gosto, mas o francês impera como um Napoleão Bonaparte nos prédios da cidade. Marc Chagall é um pintor. Marc Chagall? Se eu sei quem é, não, não sei. Morar em Paris é longe e caro, mas dá para viver na Praça das Estrelas, ou Placee de l'Etoile. O inconveniente é que ninguém entende quando você diz onde mora. Em pronunciar tudo é bem difícil. Tem que ficar soletrando. Tem que ficar soletrando, falar quantas letras tem, D, Place, né. Sabe o que significa Osterreich? Mais uma chance. Osterreich. É Áustria, como se pronuncia em alemão. E na Áustria tem uma cidade chamada Innsbruck. Muito bonita, por sinal. Mas por que veio dar nome a um prédio aqui? Só quem teve a ideia é para saber. Eu, por exemplo, trabalho de Uber, tem hora que eu fico perdido é isso, né. Olha, lê, tenta ler, não entende nada, às vezes passa batido. É um nome meio complicado, né. E esse tal Version, ou Version, não achei nem no Google. E é nome de prédio na T5 no setor Bueno. Danfort é uma currutela americana de pouco mais de 500 habitantes. E mereceu batizar um edifício em Goiânia que tem um milhão e meio de pessoas. Na T5 também fica o residencial Tiffany. É o nome de uma famosa loja de joias. Ou só uma caipirice qualquer. Não é todo mundo que está preparado para falar outra língua. Além do que, a gente tem que se brasileirar. E aqui temos um endereço com a pretensão de ser chique. Van Trois. Simplesmente 23 em francês. Apenas um número, mas uma enorme dificuldade para quem precisa pronunciar isso. Vinte... Vinte... Trois. É no que dá ficar torturando a lógica e o bom senso. O prédio não perderia nada da elegância se tivesse um nome mais pronunciável. 23, por exemplo. Que, aliás, é o nome da praça aqui na frente. A T23 no setor Bueno. O que a gente vê é isso, né? É o pessoal... Deixa a língua portuguesa e está partindo mais para o inglês. Acho bobaixo. Eu acho que está faltando nome no mercado, né? Na mesma praça, há outros nomes para humilhar o português. Aliás, praça não. Square, que nós não é besta. Nós é best. E que tal Moment Living Square? Não bastava um nomezinho em inglês. Tinha que ser três para um prédio só. É meio complicado. Poderia ser mais simples? É, poderia ser mais simples. Eu acho estranho também que a gente tenha essa nomenclatura tão americanizada nos prédios, né? Eu acho que se fosse tudo com nomes mais propícios aqui do Brasil, seria melhor, né? E no meio de tanto estrangeirismo, achamos um residencial Flávia e um edifício Aline. Assim, simplesinho, bonitinho. Uma Maria, uma Ana Maria, uma Joana. Pra que ficar Michael, Michel, sei lá, tantas coisas. Eu acho que não vem ao caso.